Olá meninas, neste vídeo eu vou-vos mostrar a minha rotina da noite e do dia, ok? Vou-vos mostrar tudo o que eu faço, neste momento estou de férias, estou em época de exames e vou ter de estudar, por isso vocês vão ver, também vai ser o que eu ando a estar e assim. Agora vou-vos mostrar a minha rotina da noite até eu atormecer e depois vou-vos mostrar até eu acordar até o final do dia, ok? Então, vamos lá, continuem a assistir! E vou retirar a maquilhagem, ok? Nos olhos vou deixar 15 segundos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vou tirá-la no bairro de canto. Agora, vou utilizar este gel de banho da Nivea, que é o Creme Care para máscara. Vou utilizar o tricosamento, portanto na sequência do que eu vou utilizar. Este produto coloca-se no nariz, que é onde tem a concentração de pores, onde os pores estão mais dilatados. Os meus tomam quase todos aqui no nariz e eu coloco isto que já está no fim e nota-se diferente. Acho que a mim nota-se. Ok? E o poder me saibim por refino. 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 É água normal para refrescar a cara. Como vocês já podem ver, já modifiquei o quarto. todo. Pronto. Esta agora está aqui a minha cama. E o que eu faço sempre é ligar uma velinha. do IKEA. Ok. Para dar assim o ambiente. Bom. E deixá-la ficar aqui. Fechar as cortinas. E preparar a cama para depois, quando eu vier, para a mesa. Já estive a preparar a minha maleca. Amanhã, amanhã tenho apoio na escola e tenho um instituto de estudo. Então dentro dela tenho uma garrafinha de água. Dois pacotes de lenço. Um batão. As minhas chaves de casa. A minha parte lá fixe castelera. A minha mala. A minha carteira. Os atos. O meu livro da escola. O livro da portiletora. O meu caderno. E pronto. É assim. Já estou aí, quase para caminho. Ele já está dormindo. Ele já está dormindo. A minha almofada. Já é meia noite. E nós vamos dormir. Porque também não. Temos que acordar sadinho. Principalmente eu. Porque ela quase nunca acorda. E eu vou dormir. Estão mesmo cansadas. E depois de amanhã continuo a gravar. Vem? Um beijo. Tchau. Até já. Bom dia, gente. E eu vou dormir. Pronto. Estou a comer agora. Pão com a manteiga. Já dei aqui uma mordidelazinha. Estou a beber Pleno Cisanas Que é este Que é de chá verde e limão É muito bom E Estou cá fora Vou aproveitar que está muito bom mesmo E vou mexer um bocadinho no telemóvel São 29 E vou vendo as notificações E assim E vou apreciar Meu caralmoço E vou mexer Então pronto Agora vamos fazer a maquiagem Eu vou fazer Não vou fazer uma maquiagem muito elaborada Porque eu não tenho aqui muitos produtos Já vou colocar rápido este corretor Porque ficou tudo no carro E eu esqueço-me sempre Vou tirar aquelas coisas de lado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto